As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender Que querer não é poder E se eu pudesse, eu iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Quero te falar O que se passa aqui Quero retornar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Raiz a ponte As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender Que querer não é poder E se eu pudesse, eu iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Quero te falar Quero te falar O que se passa aqui Quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço a chance De voltar atrás Pra conceitar o que errei Pra te mostrar que hoje sei Que só você Sabe amar Sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar Deixa eu que Entre nós O que passou Já não importa E hoje estamos A só